Quer passar? Tem nóis, hein? Não vai ter nada isso aqui. Fante aliado acima. Começando uma retura de radar. Vou subir, mano. Tá aí de correr, né? Seguindo. Não sei, isso tá daqui. Vindo por aqui. Marcou um pontinho. Eles não tem que ser lugar esse cara da esquerda. Tá vendo a janela ali, ó. Tá vendo a janela ali, ó. Tá vendo a janela ali, ó. Vem cá, chegando. Acertei lá. Tem um caixa de... Ali, ó. Ali, ó. Onde eu marquei de verde ali, o meu tio. Certo a mim, certo a mim. Vão de inimigo acima. Tem de ouro. Viu? Tem um ali, ó. Entrando. Ali, a direita, ali, a direita Ó, tá aqui, ó Vamos, vem aqui Mano, tem três Não, não dá a cara que vai ver O que? Jovei lá, jovei um lá na frente Marcando nova zona segura Ô Romeu, tem cara ali, né? Aquela casa azul É, lá mesmo, lá mesmo Travado aqui Como é que vocês estão de placa aí? Vou jogar a caixa aqui Pô, não tô dando a cara não Fala, pega duas placas aí Eu derrubei um ali, ó Vá lá, eliminado, eliminado O círculo tá se fechando Meu, tem que sair daqui já já Aqui é safe, não é escala onde eu tô, aqui é safe Também Aqui, 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 tá ali na rua aqui Aqui, aqui Rambou o outro, ó Enemigo Ó, tem inimigos aí em atividade Vamo a caça Saindo Não precisa de munição, velho Não tem Ó o gás aí laranja Pede o calibre aqui Ó, tô lá É tentado É verdade Que empenche É de ele né Que susto Uh Tem um pra lá Notícias Nós de eles Nós de dois García tem um Ele, ele, todos Na zona segura Deu bem lá, deu bem lá Deu bem um lá Tá se movendo Você conseguiu o WNB e levou a vitória, muito bem! Não, falei que ia sair, falei que meu olho estava cansado É, falei minha mãe O olho já descansou agora Eu atirei no... Cagou minha bala, porra Deixo de 10, tinha 60 no PEN E 18 de reserva Gastei tudo, peguei uma Rambong que estava lá, sem tiro Aí gastei o carro Não dá pra ver o placar não Não dá pra ver o placar não XP pra cacete, dá pra porra nenhuma Ó, 4, 4, 4 Ok